E as explosões... Kennedy, fala sério. Fala sério, não. Esse filme é tudo menos fala sério. É, os computadores geniais... Olha só, estou vendo aqui que nós temos dois diretores dos curtas hoje. Dois diretores, um de cinema argentino e outro de cinema inglês. Opa! O trailer dos filmes já está no YouTube, senhores diretores. Nós vamos fazer a próxima sessão, vai ser uma sessão com vocês, crítica. Nós já chamamos o doutor Walter, vai ser Ricardo Cota, Walter... Walter... Como é que é o nome? Walter Lima. Lima. Olha o Luan aí, outro diretor. Esses dois aí eu vou te contar, viu? Pelo amor de Deus. Não, vai ser uma pauleira. Nossos filmes... Olha aí, o link para o trailer está aí, no chat, para você fazer uma demogostação. Tem filme de todos os países. Argentina, filme inglês, tem. O Afonso, o Luan é o roteirista do prego. É roteirista do prego. Você é roteirista e diretor. O Roberto assina produção, direção e montagem. O Roberto fazia tudo, não é? Nós estamos falando, o Roberto fazia, ele começou na Atlântida. E ele, o que era mesmo, César? Ele disse que começou na Atlântida, servindo um cafezinho e varrendo sete. Exatamente. É um homem o seguinte... É um homo cinematográfico. Não, ele é o trabalhador do cinema. Não tem negócio de, porra, universidade. Não, a refefeira, a fábrica. Fábrica de filme. Fábrica, fábrica. Chão de fábrica. Chão de fábrica. E quando ele foi para a Embrafilme, ele foi presidente, foi diretor-geral da Embrafilme. Foi diretor-geral. Aquela galera que não trabalhava, que estava lá de não sei o que, ele botou tudo nos filmes, porra. E a coisa mais cruel, na passagem dele para a Embrafilme, é que quando ele fez o Para a Frente Brasil, ele foi defenestrado. Ele criou uma crise na Embrafilme. Entrou Roberto Parreira para salvar. Aí aquele ministro, aquele general Ludwig, deu uma defenestrada geral. Ele acabou sendo um cara completamente desprezado nas políticas públicas do audiovisual, que ele ajudou a construir de maneira tão fundamental para o filme, por causa do Para a Frente Brasil, que era um filme supercorajoso. O Roberto criou o Concílio, cara. Foi naquele momento. Naquele momento, o Concílio... Olha, e o negócio é o seguinte... O Concílio, desculpe, Afonso, o Concílio é a Lei 6.281. É a mesma lei que reformula a Embrafilme, cria a nova Embrafilme, pega aquela Embrafilme de 1969, faz a empresa e cria o Conselho Nacional de Cinema. Para um ser o órgão executivo da política e o outro órgão normativo. Mas não é o Roberto que cria. Todo um movimento que resulta na 6.281, que é a lei que reformulou tudo. Você sabe que fui diretor de assuntos gerais, assuntos culturais da Embrafilme. É, você foi do NAC, diretor de operações não comerciais. Eu me lembro muito bem. Nós criamos a Fundação do Cinema Brasileiro. O Collor destruiu 35 anos de arquitetura institucional. E o Silvio, hein, Silvio? Nós precisamos fazer... Fora do seu trabalho maravilhoso como engenheiro de som, nós precisamos falar da sua passagem sobre a Secretaria do Audiovisual. Você fez uma grande contribuição da Lei do Audiovisual. nós precisamos... Você, Vera Zaveru, essas pessoas... É verdade. A Vera foi o braço direito do Gustavo na Ancine, a primeira gestão da Ancine, que tinha que ter continuado. Não continuou porque o Manuel Rangel era muito voraz e ele quis o poder para ele. O Gil disse que o Gustavo estava gagá e ineficiente. E aí o Gil tinha uma mania de que não se faz política nova com pessoas velhas. Ele tinha essa frase que o Orlando Senna me confidenciou. Ele defenestrou o Gustavo e botou lá o Manuel, que tem uma obra importante, mas é tão autoritário, tão autoritário, que não tinha espaço para mais ninguém. Eu sofri muito com isso como secretário. Eu gosto muito. Eu depois aprendi a gostar do Manuel. Encontrei ele no Maranhão com o nosso governador lá, na escola do Maranhão. Flávio Dino? Do Dino, pô. Ele estava lá. Eu ajudei a criar a escola lá. Eles fizeram uma homenagem. O Manuel veio, não mais da Ancine, mas como amigo e tal. Não, não. Eu lembro do Comitê Central, do PCdoB, Flávio Dino. É, agora que ele foi para o PSB. Agora é PSB. Então, o Manuel foi cumprir uma missão partidária lá. Eu nem sabia que ele tinha passado pelo Maranhão, mas é claro, missão partidária. Ele foi em missão. Agora, o lance é o seguinte. Hoje faleceu o último diretor da Ancine, da Embrafilme. Quem? O Moacir. Moacir de Oliveira. O Moacir de Oliveira faleceu, o Mineiro? Faleceu hoje. Pô, que triste. O Mineiro. É. Lá de Sabará. É. É. Estava com 73 anos. Mas, Afonso, boas memórias, hein, que você está trazendo aí. Boas memórias. Aquilo foi um tempo de resistência incrível. Aquela coisa do Collor. Tinha uma galera que queria tomar os furos da 862, mas da Embrafilme foi uma barra. Eu era representante da maioria na época, eleito. Ah, é? Da maioria acionária, né? Da maioria acionária, porque eu fui eleito por lei, essa coisa, entendeu? Eu tinha... Cara, os caras queriam dar um golpe, assim, sabe? Uma corrupção deslavada. Não vou falar em nomes aqui. Não, não. Melhor não. Não nomes, não. Mas nós tivemos que segurar eu e aquele São Paulo, que é aquele... Poxa, esqueço o nome dele, cara. Cevá? Não, não, não. Um produtor. Um grande produtor. Você sabe quem? Massaíne? Massaíne. Aníbal Massaíne. Eu e o Massaíne... Cinegista. O diretor da Embrafilme, que foi posto pela... Meteu a mão na minha cara e disse assim, Você é representante da maioria, você é representante do Estado, você tem que votar comigo, que eu sou diretor da Embrafilme. Falei, o Estado não me ligou de manhã mandando eu votar com você. Ótimo. Porra, eu era representante do Estado, eu não era representante da Embrafilme, pô, entendeu? Cara, os caras queriam dar um golpe, porque ficou uma grana lá, entendeu? Enorme. A história daqueles anos era uma história de resistência. Sair da ditadura e entrar, pelo amor de Deus, entrar em cola, pelo amor de Deus. Entre os últimos diretores tinha ali o Eduardo Escorel, né? Não, que Eduardo Escorel. Ele foi um dos últimos diretores da Embrafilme, foi do diretor comercial, Eduardo. Ah, porque eu saí do Brasil, então eu não me lembro mais do que aconteceu. É. Paulo Fernando, tá aí, pô. Aqui, hoje, é só a galera que gosta de rock. Tá aí. E Cota também, em todos. Nós estávamos conversando hoje à tarde, estava falando justamente sobre a obra do... Do Roberto. Certo. E a gente falou assim, pô, vamos... Eu vou falar com a Márcia, né? Que a Márcia Faria, sobrinha, que eu consegui esse filme para passar e tudo. Vou falar com ela para ver se a gente consegue o assalto ao trem pagador. Ah, isso é maravilhoso. É genial, cara. Maravilhoso. Para a gente passar e poder conversar um pouco mais sobre a obra do Roberto, né? Uma grande contribuição do Barretão no roteiro, né? É, né? É. É. A assalto ao trem pagador. Eu diria que foi o primeiro filme de indústria, assim, que o Barretão se envolveu ali, em 64, né? É. Não, esse filme é incrível, cara. Tinha uma galera que, pô, pelo amor de Deus, essa passagem do... Até da Vera Cruz para o Cinema Novo, porque eles ainda estavam... A RFF ainda fazia uma coisa, assim, de industrial, de estúdio, né? É. Eles faziam coisas com pegada artística também, fizeram Selva Trágica. Selva Trágica. Notáveis, assim, marcantes da filografia do Senado Brasileiro. Eu gostaria de saber, hein, Sérgio, vou procurar ver se o assalto ao trem pagador tem já digitalizado, né? Isso é que é o problema. O Canal Brasil certamente tem. É. Eles têm uma cópia ótima. A Márcia pode ser. Você sabe, Franco, tem? Eu já assisti, uma cópia excelente. Agora, Selva Trágica seria um resgate mais importante, porque é um filme pouco visto. Os horrores ali nas plantações de mate ali na Santa Catarina Paraná, é um filme pouco visto e eu acho que seria um resgate fabuloso, assim. Seria uma coisa muito importante, porque o assalto, volta e meia, passa, né? Eu já revi o ano passado, muitas vezes, já é um filme muito exibido, né, nos últimos anos. É verdade. Eu não sei, porque eu não tenho acompanhado, mas, pô, que genial, pô. Mas você sabe que é uma coisa que nós temos que fazer. Cada geração precisa conhecer o que vem antes, para saber até o que estão fazendo agora, né? Acho que o Roberto também fez o Tocaia no Asfalto, né? Hein? Fez o Tocaia no Asfalto também, que é um filme de crime no Rio de Janeiro, assim, um filme bem particular. Tocaia no Asfalto. Ele jogou nas Onze, ele fez coisas muito variadas e realmente foi um produtor. Ele representa claramente o papel do produtor, quer dizer, filme de produtor, Refefe. Eu tinha um amigo muito querido, que infelizmente se foi, que é o Emiliano Ribeiro, que fez muita assistência da direção lá, ele fez assistência do Roberto em vários filmes. Ele cria da Refefe, pois ele sentiu o caminho dele, mas ele, se tivesse aí, teria uma grande contribuição a dar, inclusive no debate de hoje. É uma pena que ele morreu. É, o Emiliano, que tadinho. Pô, gente finíssima. Ô, Silvio, como você fala, filme de produtor, eu acho que o Roberto foi o único cara que fez um filme com o Renato Aragão, que se chamou O Alto da Compadecida, aonde o Renato Aragão não chamava-se de... Chamava-se Chico. O único filme, na carreira do Renato, que ele fez um personagem que não seria... É verdade. É do Guel, não é isso? O Guel que dirigiu? Não, é a aderção dele. Ah, não, O Alto da Compadecida. É, Os Trabalhões do Alto da Compadecida. É, a direção do Roberto. O Roberto, você tem um... E tem um documentário do Pitfall também, que é memorável. O famoso Pitfall. É, excelente. E foi restaurado há pouco tempo também. Muito bom. Esse negócio de memória também, hein, Cota? A gente podia fazer também uma lembrança singela ao Paulo Tiago, que faleceu também. E ele esteve aqui no Cineclube por ocasião do Antônio Luiz. É, homenageando o Antônio. Mas, olha, a gente já pensou nisso. Eu só estou passando o pesar da Glaucia. Entende? Eu escrevi para ela. Bacana. Vamos fazer, sim, vamos fazer. O Paulo era um outro devoto do cinema brasileiro, que eu vou te contar. O cara era um militante, sabe? Incansável, pô, né? Mas, não, já começaram, já são 8h17. Mas nós já começamos desde as 7h30, pô. Ah, é? Isso aqui é um Cineclube. Aqui não tem começo nem começo. Pô, Silvio, você tem que chegar no cafezinho. Pois é, cara. Não, porque eu estava vendo um filmaço, Roberto Carlos, em Ritmo e Aventuras. Vocês não imaginam. O personagem fala para o outro assim, mas isso é filme ou é verdade? Ele não diz realidade, não. Isso é filme ou é verdade? Incrível. Não tem fronteira. É uma coisa paródia, metalinguária, é uma coisa deslavada, uma liberdade total. O roteirista diz um negócio incrível. O diretor, cadê o meu roteiro? Pergunta o Roberto Carlos. Não, o genial é inventar na hora. É tirado assim, é malavista. Pelo amor de Deus, que isso? Nesse filme o Reginaldo joga duas vezes o roteiro para o alto. É, e tem uma paródia cinema novo também, né? Aquele negócio de aplicar a arma e ficar rodando. É, porque eles criticavam. Ali tinha uma coisa... O roteiro é do Paulo Mendes Campos, né? É, a contribuição. É, a contribuição, né? Acho que o roteiro é do Roberto com o Paulo Mendes Campos ajudando, né? Que é um escritor, que é um cara de letras, né? Porque o Roberto, a família dele é... O pai dele era açougueiro, né? Que ele é casca grossa. Ele não é um cara de classe média, urbana, de Copacabana, não. Não era rosca... Apesar de dizer, não era rosca fina, né? Não era, não. Não era nóis, nóis. Exatamente. Não, e essa história sensacional que ele contou uma vez, que ele começou lá na Atlântica, né? Depois, na Atlântica, ele começou limpando e fazendo... Enfim, fazendo serviços gerais, café e não sei o que. Depois, ele começou a fazer estilo. Depois, ele ficou amigo de um grande diretor de lá. E aí, ele seguiu a carreira dele. Então... É o Watson Macedo, é? É o Watson Macedo. É o Watson Macedo. A gente percebe que, nesses anos todos, as pessoas que fizeram o nosso cinema realmente, nenhuma dessas pessoas se formou ou se fez diretor de cinema. Isso aí foi uma consequência do trabalho que eles vinham executando em cinema durante anos. Então, ele vem trabalhando essa coisa toda. Hoje é que a gente pula etapas. Mas, naquela época, quase ninguém pulava etapas. Mas, hoje, nós temos a universidade. Nós temos a escola. Por isso que eu digo... E o donçamento organizado. Essa galera fazia... Por isso que eu digo... É o seguinte, a formação de cinema novo. Cacá, advogado. Jaboura, advogado. Joaquim Pedro, físico nuclear. Leão, engenheiro. Hein? Leão, engenheiro. Leão, rítico, engenheiro. Zelito, engenheiro químico. Sabe disso? Metalurgista. Zé Viana é engenheiro metalúrgico, não é? Metalúrgico, é. Senna Moraes, o tecnista. Então, a Fosso fez história em faculdade de desenho industrial. O que é isso? Eu fiz belas artes. Agora que eu faço desenho industrial. Eu fiz desenho industrial. Me formei na ESDE. Você, você, na ESDE. Você, Walter Carvalho, Maurício Coréu... Daniel, sabe quem mais? A Zambuja. É o fotógrafo, o nosso grande fotógrafo. Miguel Rio Branco. Ah, é, né? Os que são cintas, né? Cinema, né? Bons tempos, cara. O cara da Zambuja que você tem de câmera, não sei se você conheceu. Porra, o Zambuja? Claro que eu conheci. Você não sabe das histórias. Eu tenho histórias ótimas da Zambuja. O Afonso escreveu uma crônica sobre o Azambuja. Você não sabe da história? Eu vou contar a sua história. É porque é genial. Essas histórias de cinema são lindas. O Azambuja era meu assistente de câmera. Então, e a Catinha, parece que também era assistente de câmera. Nós estamos fazendo o plano. Era um filme do Bruno Barreto. Nós estamos filmando em Búzios, uma coisa assim. Tinham duas pessoas, dois atores andando contra a câmera. A câmera num carrinho ia se afastando, né? Eu falei, a Zambuja, põe uma 28 aí, pô. Então, pôs a 28, aí eu ensaiei, está tudo bem. Aí, na hora que eu vou filmar, pô, está tudo marcado. E os personagens não se enquadravam, não sei, corta, corta. Falei, pô, tem alguma coisa errada. Aí, paguei um expor no Nilo, que era maquinista. Falei, pô, cara, você não está com o carrinho, não. A gente tinha uma marcação, os atores estavam marcados. Aí, eu vejo para cá e falei, pô, aqui. Aí, eu olhei assim. Quando eu vejo, tem uma 35, em vez da 28, uma 35. Aí, eu perguntei, pô, Zambuja, eu pedi uma 28. Ele falou, mas eu tomei a liberdade. Ah, genial! Tomou a liberdade. Pô, o cara tomou um expor de meia hora, sabe o que é? Você tomou a liberdade, pô, porra. Eu já perguntei a história no cinema, eu tomei a liberdade, né? O cara de voluntarismo, né? Porra, do nada. O cinema não tinha porra nenhuma. Depois vieram os assistentes de câmera, eu acho que é a escola Zambuja, que eram os Respostinhas, né? Você pedia assim, você é diretor de fotografia, você media para lá, igual o Clemo, né? Mede para cá com o fotômetro, mede com o outro e tal. Aí, se eu falava com o cara, 28, aí o cara virava para você, você não acha que é 1.8, não, cara? Pelo amor de Deus! O cara discutia contigo, é o Respostinha. Tinha um fotômetro na cabeça. O espeto está na cabeça. Essas coisas, eu tomei a liberdade. Às vezes, a gente estava filmando, maquinista parava o carrinho no lugar errado. Falei, bicho, parou no lugar errado. Tomei a liberdade de parar um palmo à frente. Falei, pô! Saiu de foco, meu irmão, pô! Então, essa história virou jardão dentro do cinema. Mas o Zambuja era um cara preparadíssimo. Ele era astrônomo, é uma pessoa cultérrima, né? É um designer, né? É um designer. E qual é a carreira dele? Não me lembro. Acho que ele foi numa coisa de animação eletrônica. Ele seguiu um caminho, uma especialização que ele encarou pelos anos 80. Estava voltando ao filme aqui do Roberto. Essas cenas de helicópteros são sensáticos, né? Porém, eu queria saber como é que eles fizeram isso, aquilo naquela época, assim. Quanto tempo levaram para trabalhar aquilo? Porque não é fácil, não. Aquelas cenas de helicópteros não é fácil. É assim, de um Roberto dentro do helicóptero. Não, não era o Roberto, claro que não. Era o estante. Óbvio que era o estante. Eu sei. Na verdade, a câmera curtinha igual a ele. Não, pelo amor de Deus, gente, cinema, que é isso? Não, sim. Mas como é que eles fizeram aquilo no estúdio? Penduraram o helicóptero? Não, em estúdio nenhum, não. O helicóptero entrou no túnel do Pasmado, entrou de um lado, acima do outro. Tinha um piloto ali, mais acima. Está meio metro, meio metro do chão. Então, o túnel do Pasmado, aquele primeiro túnel que tinha a favela do filme do Orfeu Negro em cima, é claro. Mas aquele é o Pasmado. Não é a força que tem o túnel do Pasmado, rapaz. Ele entrou no túnel da central ali, cara. Não, que é isso. Ele sempre é de Botafogo, é o túnel do Pasmado. Tem todo mundo o Pasmado em cima. É mesmo, rapaz, pelo amor de Deus. É o filme de novo, Alfonso, o túnel do Pasmado. Precisa ter conhecido um clássico. Ninguém faz aquilo de novo. O cara fez um monte de papel nos escritórios da Rio Branco e da Outra Avenida lá, que ele passa muito perto dos prédios, é um absurdo. Pois é, é muito perto. É um absurdo, o Malaguti é um maluco total e absoluto. O filho dele é o grande piloto atual, tudo que é. É o piloto do Globo de manhã, né? Uma vez eu estava filmando e enchi o set de rebatedores, de tripé com rebatedor, porque era o exterior dia. Eu enchi o set de muitos rebatedores daqueles grandes, que ficam no tripé grande, uma opção de cor, tinha lá, e aí eu tinha que fazer um plano aéreo. Aí a produção falou assim, a cena não vai ser feita agora, não. Sobe ali no helicóptero com o Malaguti e faz o plano aéreo e aproveita para ganhar tempo. Tu faz a aérea, aí tu volta, enquanto isso os atores já estão prontos. Falei, beleza. Aí, pô, o set está pronto, está tudo certo, ok. Aí saí, entrei no helicóptero com o Malaguti, fiz o que eu tinha que fazer. Quando nós... Eu falei, Malaguti, me deixa lá no set. Aí ele falou assim, tá bom. Quando a gente chegou perto do set, ele já veio mergulhando no set, assim, com o helicóptero, um mergulho daquele bem louco, assim, e passou por cima do set. Cara, ele derrubou todos os meus rebatedores, todos. Os rebatedores voaram tudo, um para cada lado, entendeu? Ele era assim, entendeu? Aí depois ele falou, eu falei, Malaguti derrubou o set inteiro, inclusive uma palhoça que tinha no set. Aí ele falou assim, pô, desculpe aí, pô, eu estava só dando uma brincada. Tomou a liberdade. Tomou a liberdade, a liberdade de dar uma brincada, pô. Ele era assim, cara, ele era assim. Ele fazia cada coisa incrível, ele era um bom, um excelente piloto, mas ele fazia... Depois ele se tornou um piloto que a TV Globo contratou ele para cuidar dos helicópteros, né? Não, mas você sabe o que aconteceu? A história do Malaguti é o seguinte, um dos filhos do Dr. Roberto era piloto de ultraleve. Aí ele vinha fazendo uma aproximação ali daquele céu, né? Aquele aeroporto que agora acabaram ali na... Que tinha um campo de... Era um campo de aviação de ultraleve. Ele veio em aproximação, o motor falhou... Na barra? Na barra, é. No Jacarepaguá, aí ele caiu, ficou preso em cima de um azar, né? Aí chamaram o Malaguti, foi, jogou um cabo e ele amarrou o ultraleve do... Eu não sei se era um desses, ele nem eu, Roberto, ele nem eu, um desses. Tiraram o avião e ele botou o... O avião no chão. Botou no chão o filho do Dr. Roberto no chão, cara. Aí a família, agradecido, aí o Malaguti se tornou o grande piloto da Globo. Isso aí é conhecido. É, agora vocês imaginam esse filme do Roberto Carlos. Quanto tempo levou para fazer essas trucagens? Porque naquela época era tudo office bearing, né? Era truca ótica, né? É, tudo era feito na ótica. Eu acho que foi o Rude Bono, foi, não? É, eu acho. E isso aí deve ter demorado seis meses fazendo truca, no mínimo. Os voos daquele, com o Roberto dentro do helicóptero, passa por navio, passa pela cidade, passa pela Candelária. Nós estamos, na verdade, gente, a gente está conversando fiado, que é agradável, porque cineclube bom é esse, aquele que você sai do cinema, senta na mesa do bar e fica nessas cascadas. Mas nós estamos esperando a Marcia, filha do Ivo, que o Reginaldo faria, mas não sei se vai conseguir chegar. O link para eles, eles não me respondem. O Cota, você quer fazer, você é o mais historiador e crítico de nós todos, sem desmerecer os outros colegas, né? Você quer fazer alguma consideração? Não, eu acho assim, no bate-papo aqui, né, a gente prestar atenção em algumas coisas que eu, revendo o filme, o Silvio estava falando coisas bem legais aqui, mas o que eu estava revendo o filme, assim, uma coisa que eu achei muito legal da gente observar, que é essa coisa do momento em que o cinema, né, dos meios de comunicação se encontrando, assim, na projeção da imagem desses artistas popes, né? Não só o Roberto Carlos, aqui no caso do Brasil, mas isso era uma coisa que vinha também dos Beatles, né? E que você tinha uma integração dos veículos de comunicação, dos meios de comunicação muito interessante, porque a televisão aparecia com uma força muito grande, né? O Roberto já tinha um programa na televisão muito forte. O cinema reforçava muito isso, né? Reforçava, inclusive, as músicas que eram as músicas que iam ser depois ou durante o filme lançadas em LP e que tocariam no rádio. Então, é muito interessante esse momento, né? Porque havia, isso hoje não existe mais. Hoje o Roberto se chamava convergência. Você tinha essa convergência, pois é. O cinema, ao mesmo tempo, promovia o LP, que promovia a rádio, que promovia o programa de TV, né? Isso durou, sei lá, eu acho que mais ou menos até metade dos anos 80, né? É, quando vem um videoclipe, inclusive, depois aparece. Videoclipe, né? Esse filme é premonitório em muitas coisas de linguagem também. É claro, pô. Ele é premonitório do videoclipe, porque o videoclipe é 1980, pô. Exato, exato. Eu acho que também num certo humor que depois a televisão trouxe para si, que era uma coisa que o Silvio Dain estava falando aqui no início, né? Um humor totalmente anárquico, desconexo, que nada tem. O filme começa com eles falando sobre o que filme vão fazer, né? Totalmente farcesco. Totalmente farcesco, exatamente. O atriz pergunta para o Legói quantos filmes ele já fez. Ele já fez, ele falou uns 50, mas em todos eu morri no final. Incrível, porque ele tinha feito mais de 50 mesmo. Em todos morriu no final, e nesse não morreu. Ele morre, porque dá empate, né? Dá empate, empate, né? A guerra. É demais. Tem grandes achados, viu? Não, olha, tem um negócio daqueles computadores, que eu acho que me lembrou uma coisa de Flash Gordon, entendeu? Porque aquela mulher, ela vem vestida com aquelas roupas assim, meia Flash Gordon, e aí mostra aqueles computadores. Eu me senti num filme de Flash Gordon, ela falando, isso aqui sabe de toda a sua vida. Computador de cartão, cérebro eletrônico. Se juntasse todos os cientistas, essa máquina, ela responde, não sei em quanto tempo, o que um maracanã cheio de cientistas não conseguiria responder em 50 anos. que tinha essa coisa da tecnologia também, do cérebro eletrônico, da revelação desse novo contexto. E o Roberto tinha isso, que era a coisa... O título do filme, em ritmo de aventura, é o ritmo de uma aventura que a gente não sabe qual é. É perseguição de carro, é perseguição de parco. O que importa é a aventura, o que importa é o entretenimento e a música. O Roberto é o seu repertório. E ele satisfaz perfeitamente essa demanda dos fãs do Roberto. Ele realmente é um filme de público, um filme de indústria, totalmente exitoso. E, ao mesmo tempo, é super inventivo cinematograficamente. É isso que eu acho fabuloso. A Bíblia é fantasiosa. Ele é um filme de muitas piadas visuais, né? Ele é um filme de muitas piadas visuais, assim, de... E, agora, são os três, né? Porque tem esse, o... A 300 quilômetros, o Roberto Carlos 300 quilômetros. O Diamante Cô de Rosa. O Diamante Cô de Rosa, que, na minha opinião, é o melhor de todos, assim. É o mais bem... É totalmente help dos Beatles, né? É difícil esperar esse, viu? Esse filme realmente me surpreendeu totalmente hoje. Eu achei que ele emplaca em várias, assim. Ele acerta em muitos, muitos alvos. É, eu também fiquei surpreso com a jovialidade dele, né? A liberdade narrativa do filme. A liberdade narrativa, exatamente, é. E num filme comercial, né, Silvio? Exatamente. Filme de indústria, para dar público, para dar dinheiro. Filme feito numa fábrica de filmes autêntica, a mais autêntica que a gente tem no Rio de Janeiro. Depois, os Trapalhões fizeram a deles, mas antes foi o Refefe. Porque teve o Tanco, Refefe, depois os Trapalhões. Inclusive, ele aparece no filme. É esse, o JB Tanco? Ah, é? Ele está ali no filme. Ele aparece ali, na turma do cinema ali. Tem uma coisa que eu reparei, gente, que eu não sei se vocês perceberam. O Lutero Luiz aparece tocando saxofone naquele grupo que está no barco. Eu achei aquilo tão... Porque o Lutero não está no filme em nada. E ele aparece rapidamente na sequência tocando saxofone. Até fiquei perguntando, será que o Lutero tocava saxofone mesmo? E dali que ele foi se tornar ator. Mas foi uma presença que eu registrei aqui, que me chamou a atenção. Tem a coisa do Pitágoras também, né? Que genial! Essa é maravilhosa, realmente. É uma putade fantástica. É completamente chanchadesco, né? É normal! Carnaval Atlântida. Mas vocês imaginam, naquela época, o Roberto Carlos, com o sucesso que ele fazia, filmar com esse cara. Como é que... Tu tinha que conter multidões que queriam aparecer, né? Aquilo ali é uma coisa bem... Uma superprodução em termos de conteúdo. ter as pessoas, porque o Roberto era um cara perseguido, né? Por milhares de fãs. Perseguido, né? É, exatamente. Então, quer dizer, é incrível aquela coisa toda. E o Roberto, muito jovem, né? E ali, fazendo o filme com toda a vontade que você percebe que ele está no filme, curtindo, alegre, enfim... Muito legal. É, ele está muito à vontade mesmo. Muito à vontade, muito à vontade. Dos três filmes, esse é o que ele está mais, assim, à vontade. Vou sair desse filme? Eu não quero mais fazer esse filme. O diretor, eu vou embora. Eu não quero mais saber desse negócio. Muito bom. Eu acho que, realmente, isso que o Silvio falou é muito importante. o frescor desse filme, né? Ele é um filme bem particular na história do cinema brasileiro, assim. E que vai ficar lembrado por essa... Entre outras coisas, por essa coisa daquele registro, daquele sobrevoo pela cidade do Rio de Janeiro, que se tornou algo... Que é isso, gente. Aqui vocês estavam aquecendo a memória aí, né? Lembrando... Eu nunca vi o Palácio Morro, por exemplo. Só viu... A imagem que eu tenho do Palácio Morro, basicamente, é desse filme. Não me lembro de tê-lo visto em outro registro. Aparece ali no voo. E outra coisa que eu também fiquei bem satisfeito é ver a qualidade da cópia restaurada e digitalizada. Está muito boa. Muito, muito, muito boa. É, parece que foi o Canal Brasil que fez mesmo. O próprio Canal Brasil. E tem uma coisa também. A gente fala muito da cena do helicóptero, aquela cena que ele mergulha no túnel ali, né? Que é realmente impressionante como é que não houve uma tragédia ali. O negócio... Aparece que... Eu já ouvi dizer que foram duas. Foram duas filmagens. Não foi só uma. Foram duas passagens. O piloto devia ser um super perito, né? Ele não estava ali por acaso. Não, não. É impressionante. Mas aí, agora, revendo o filme, uma outra que ficou na minha cabeça é aquele momento que está sobrevoando a Cinelândia. É impressionante, porque está muito baixo o helicóptero. Ele está muito baixo. Ele vai fazendo assim e tal. Aí passa ali pela... Pela sala Cecília Meirelles. Entra ali. Mas é muito baixo. Eu fico assim. Isso hoje seria uma coisa completa. Você não pode fazer isso. O helicóptero não pode voar menos de 350 pés. Hoje em dia, você não pode descer mais. É, hoje você vai... Hoje teria os sugestões. E eu fico olhando assim, a cara das pessoas, vendo aquilo para um helicóptero. Um helicóptero. Um making-off. Um making-off, um DVD, que tem... Como que eles fizeram? Tem? E a autorização foi feita. Tipo assim, alguém deu um... Ah, pode. Mas achava que era delírio. E aí eles fizeram. Que era impossível. Aí depois disso, nunca mais. Fábrica de Filmes e Sema Industrial. Mas, ao mesmo tempo, era uma família. Um filme de família. O produtor é o Riva. O ator original, diretor, roteirista e montador é o Roberto. É um filme de família. É um clã ali. É FF, porra. É FF. Roberto faria filmes. Ali, nas Laranjeiras, ali na... Naquela... Perícia da Silva. É, exatamente. Perícia do lado das casas casadas. Laranjeira agora vai ser a grande Hollywood brasileira. É. Já é, Márcio. Já é. Já está com a produção aí de quantos filmes? Já tem filme aberto. Aliás, vocês forem... Na próxima sessão... Viu, Silvio? Não sei se... Quando eu falei, vocês estavam aqui. Nós temos dois diretores ilustres aqui, o Luan e o Alexandre, dos curtas da última geração. Nós acabamos de fazer quatro curtas. Ontem, anteontem, nós colorizamos o último. Então, na próxima segunda, nós vamos fazer uma apresentação dos curtas. E com os alunos, os instrutores e todos vocês vierem. E vamos trazer o Cota como crítico. O Silvio podia vir, o Walter. O Franco não pode porque foi o montador de filmes. Não, vem porque o pensamento vai ser crítica. Não vai ser a coisa de ficar jogando flor. Não, não. Ah, que bonitinho. Que lindo, não? Eu chamo o Rodrigo também. Ó, vai ser. Rodrigo Ponceca. Hein, Cota? Sim. Fala demais, hein, cara? A gente vai ter que cortar... Mas aí... Cabe a gente agora... A gente vai ter que puxar o plugue dele, cara. Você é o mediador, né, Cota? Eu sei, mas aqui é meio difícil de controlar o corte para mim. Porque o cara está falando... Às vezes eu não vejo onde ele está, enfim. Mas, olha, não é o primeiro lugar que eu participo de debates com o Rodrigo. Todos têm essa dificuldade de segurar um pouco. Mas me ajudem também. Não, tudo bem. O Rodrigo é um... Eu adoro ele. Excelente. Estou dizendo para vocês. E o Walter Lima também. O Walter Lima que é o seguinte. O Walter Lima tem uma visão absolutamente incrível. Ele é apaixonado por cinema. Aí, quando ele pega... E o Walter não tem papo na língua, né? Assim, o que foi para falar, ele fala mesmo. É, eu acho... Vocês, diretores jovens, não fiquem com o problema. Porque vai ser só a construção. É crítica no respeito. Não vai ter... Eu vou dizer, tem cinema argentino, tem cinema inglês nessa leva. Vocês vão ver. É um luxo ter o Walter Lima, porque é um excelente diretor de atores. E é um cara, assim, de misancene. Um cara de realmente estabelecer o jogo ali da câmera com o corpo dos atores, com os movimentos com os movimentos de câmera. É um homem de misancene. Então, realmente, é um luxo ter uma contribuição desse nível. É formidável. Eu admiro muito o Walter. Olha aí, o Alexandre está pedindo a palavra. Fala, Alexandre. O Alexandre estava calado nas primeiras... Acho que quando ele estava lá, estava em Portugal, estava em Lisboa, estava falando mais. Aqui fiquei demasiado cansado. Muito trabalho. Fazer filme dá muito trabalho. Chegava a esta hora e já não tinha a mesma energia. Não, estou brincando. Mas queria dizer uma coisa que vai ao encontro, que você, Cota, estava falando, que é essa parte da convergência, que se conjuntava o filme, o cinema, com a música, especialmente nesses popstars dessa altura, que faziam muito essa viagem, esse cruzamento. Aproveitando um pouco para fazer a promoção, estou criando já o disco do filme que acabamos de fazer no Pulse, que tem algumas trilhas que foram construídas por mim e outras pelo Nando Chagas, não é? São gente... Ah, linda. A tua trilha é linda, pô. Uma delicadeza enorme, pô. Maravilha. E a gente está trabalhando nesse sentido e é um pouco também para chamar a atenção a esse lado que eu sinto cada vez mais falta, pelo menos assim na... Como estamos a falar, que isto é uma questão também geracional, eu acredito. E eu sinto falta desse cruzamento, das disciplinas. Nós ficamos agora cada vez mais... Eu acho que tem muito a ver com essa história da academia e da universidade, porque agora quem faz uma área fica só juntos com quem é dessa área, não é? E esse cruzamento acho que faz cada vez mais falta, não é? O próprio Luan, que está aqui também e é um dos diretores. Ele vem do Mário, que eu conheço, não é? Não conheço a história toda da vida dele, claro. Mas que eu saiba, vem do teatro, não é? Então ele também traz muito essa parte do teatro para o cinema que faz, não é? E realiza. E para mim também premiei a parte musical que me troca e a poesia também para o cinema. E eu acho que cada vez mais faz sentido, não é? Nós temos essa abertura de mentes e esse cruzamento das disciplinas para explorar também mais sentidos naquilo que se está a trazer, não é? A nível visual para o cinema e dar esse crescimento e desenvolvimento para a coisa não estagnar, não é? Porque está desenvolvendo muito a nível técnico o cinema e cada vez mais, não é? Porque a ciência também assim está. Mas acho que tudo o resto também falta, não é? Parte da arte mesmo, não é? Da humanidade mesmo também. Esse encontro das pessoas, não é? Como nós fazemos aqui nas casas casadas, não é? Ah, você sabe, você disse uma coisa muito, muito, muito importante. Nos faz falta toda essa convergência só. Mas você sabe, até antecipando, não de crítica, mas de elogio, vai ser o último que eu vou fazer. O interessante da leva desses quatro filmes é a ousadia, entende? Não tem filme comportado nesses quatro filmes, os filmes não são comportados. E, para mim, isso foi o maior ganho. Não tem, entendeu? Quer dizer, a nossa política ali é de não interferir, não interferir na criação de nada. Apesar de que a nossa escola é voltada para o workflow da produção como se fosse um cinema, até a homenagem ao Roberto, industrial, no sentido de que hoje, depois do cinema novo, o cinema brasileiro teve que se voltar para o lado industrial. E hoje ele é bastante industrial. Está se fazendo inúmeras séries de televisão, a Netflix, a Amazon. Entende? No Brasil, hoje, alguém me disse que estão rodando 26 projetos ao mesmo tempo, já, aqui, agora. Entendi. Então, mas a nossa escola faz assim... Os alunos, eles estão trabalhando para a produtora ABC Curso de Cinema. Tem que entregar no prazo, tem que seguir isso. E a grande coisa é trabalhar junto. E você vê, sem ser humilde, o nível de fatura que nós temos nos nossos curtos é muito bom, cara. É muito bom. Entende? No sentido de que cada um está fazendo uma coisa e passando para o outro, e as criatividades estão se juntando. E a gente tem que entender que cinema é isso. Primeiro é gente, não é equipamento, não é panavírus. Entende? É gente, é cabeça e trabalhar junto. Essa coisa de gêniozinho, você... Entende? Isso já era, pô. Agora, vocês... Boa sorte. Um, dois, três... Mulher, homem, pode se tornar gênios. Poxa, não é isso? Mas eu acho que é, hoje em dia, aprender a realidade do fazer. É muito importante. Não... Ah, porra, entende? A gente brigou muito nisso aí, porra. Ah, tem pouco tempo para fazer isso. Que se dane. Tem que fazer e tem que entregar na hora. Porque, se não, não dá. É isso que você vai encontrar aí profissionalmente. Mas ele tem o que o Alexandre diz é muito importante. O encontro de todas as artes ali no cinema é aberto a isso, não? Mas esse cronograma foi essencial, Afonso. E hoje admirei-me, porque eu falei assim com um dia e pouco de atraso. E esse foi um dia e pouco que se sentiu mesmo, de facto. E eu até fiquei, pô, quem fez esse cronograma? Porque está, de facto, de tal maneira, tão certo, não é? Que é mesmo este espaço de ação que é necessário para cada parte entregar. E eu notei mesmo que o atraso, não é? Levou mesmo que o filme não fosse entregue exatamente esse preciso de tempo, não é? Podia ser, ah, não, mas falhar consegue, não. Mas foi mesmo isso. Não, não, é importante isso, porque você, depois que você vai passar por uma coisa mais complexa, como longa-metragem, você vai ver que o dia, a produção é contada por dia. O dia de filmagem é a coisa mais cara que existe em cinema, principalmente em longa-metragem. Então, a produção é medida em dias, em páginas e em dias. Todo planejamento de um filme é feito em páginas e em dias. Uma página é um minuto e um dia é um dia. Aí, quantas páginas você deve fazer por dia? Claro que isso é uma métrica básica, assim. Não é para... tem coisas que são extrapoladas, não é? Com flexibilidade. Não, tem aquela cena no Children of Men, que o Afonso Cuarão fez, que é um plano de dez minutos, que ele falou com o produtor, ele tratou, ele falou, olha, como é que é a história? Ele falou, ah, você tem que fazer dois minutos por dia, que era o tempo de páginas de roteiro por dia. Então, ele falou, olha, eu tenho um plano de dez minutos, eu quero fazer num dia, você me dá a semana inteira para... Para ensaiar. Eles ensaiaram esse plano, é um plano genial, não é? Eu acho que vocês devem conhecer. É um plano maravilhoso. Que é lastrado. Ensaiou quatro dias e filmou na sexta-feira. Eu acho que só rodou duas vezes. E é maravilhoso esse plano. Muito bom mesmo. Mas, enfim, estamos aqui conversando. Bom, mas quer dizer que realmente o Reginaldo não vai chegar em tempo, não é, Márcia? Que pena. Não, nós fazemos essa homenagem, fica gravado. Eles devem ver, a Márcia deve ver depois. Entende? Ver depois a gente parte para o assalto do Tempagador, a Selva Trágica. O Selva Trágica, eu sei que estava num projeto de digitalização. Não sei se chegou a ser terminado, mas eu posso procurar saber. Mas ele estava num processo bem avançado. Reginaldo é ator. Pois é, eu vou procurar saber. Que realmente, como o Silvio falou, eu concordo. Acho que é um filme que precisa ser visto. Que foi um filme pouco visto e seria legal. Seria uma coisa diferente para a gente trazer aqui. Boa. E o Luan também, agora pediu a palavra ali. Luan, cadê você? Oi, boa noite. Boa noite, gente. Desculpa. Eu, na verdade, ia emendar um pouco no que o Alexandre estava falando ali também. Esse processo de filmagem. Também pegando um pouco da palavra para falar do filme. Eu achei o máximo. Achei uma loucura esse filme do Roberto Carlos. Porque a gente acha que vai assistir uma coisa bem comportada. Musical, com regrinhas e tal. E eu achei super liberto de várias coisas. Não regras, regras de como fazer um filme, mas liberto no sentido criativo. O diretor se permitiu muito ali. E isso permitiu atravessar a mesma linguagem cinematográfica. E aí, também, entrando já nesse assunto de fazer o curta-metragem na ABC, agradecer também a liberdade que foi nos dada também de criar e de exercitar esse lado lúdico, que eu acho que é muito importante também, como o Afonso falou aí, que vocês não interferem. Eu achei ótimo isso, essa liberdade que eu tive também de colocar esse lado lúdico para fora, nesse exercício que foi fazer esse filme, que, enfim, botei muita energia. E eu também acho, estou um pouco ansioso também para esse debate, e vendo como um debate mesmo, assim, não como um bicho de sete cabeças. Porque eu acho que também, é isso, o cinema não é só... Ele tem vários campos, né? Ele tem o antes, tem a execução, tem a pós, tem o assistir pelos espectadores. Também tem a crítica, tem esse momento de... Esse retorno, que faz parte desse campo enorme que é o cinema, e que é ótimo para a gente crescer também. É, eu acho que a crítica é um espelhamento que a gente, às vezes, não tem como fazer, entende? É como uma psicanálise, psicanálise do cinema. A crítica é importantíssima. Eu acho, a crítica é no bom sentido, a crítica é construtiva, evidentemente, não é... Eu acho que toda arte, a arte não precisa ser compreendida, a arte precisa ser sentido, a arte tem que fazer sentido, eu acho. Algum tipo de sentido, não pode ficar... A arte não pode ser uma salada, uma coisa que... Não é isso? Quer dizer... Não, não. Mas porque a subjetividade é a linguagem principal, para mim, dentro da arte, é como você não se conhecer, você precisa contratar um psicanalista. Eu acho que o crítico aparece aí, te espelha, coisas que nós não pensamos, entende? Você começa a se ver melhor, não é? Então, eu acho isso importantíssimo. Eu estou trabalhando há 10 anos em uma escola em que... A base da escola é critical analysis, entendeu? A importância não é fazer, entende? É fazer, mas conhecer o que está fazendo. Então, assim, todo corpo docente é voltado para isso, entende? Isso, eu acho isso muito importante, é uma coisa que... Não é todo curso nosso, nem a escola, ainda não está voltada para isso, mas eu acho importantíssimo que façamos isso, entende? É isso? Total. Sem dúvida. Eu acho muito bom que esse lado da crítica corra paralelamente com o lado da criação. No caso de casados, acho que isso vai render uma coisa bem diferente, bem... É, ué. Os dois lados, para a crítica aprender a fazer mais cinema e para o cinema também ser mais crítico em relação a si, não é? É, mas... O ponto é sempre muito bom, não é? O Avelino levanta a mão aí. Avelino. Avelino levantou a mão. Eu acho, meu, uma coisa assim que coincide, é importantíssimo, é... Frequentar o cineclube também é muito importante, porque, como foi falado, o cinema é feito de jogadas combinadas, né? É que nem o futebol. E a arte vai dar certo se o combinado for bem feito. E quanto mais complexo é a coisa e a produção... Eu trabalho com direção de arte, então tenho uma certa visão, mas a narrativa é sempre fundamental. Porque hoje o processo de você revisitar o que foi feito no passado e refletir sobre a sua obra, como o Afonso Beato falou, comparou muito bem com a análise da psiquiatria, porque cria um espelho e uma reflexão sobre o próprio trabalho. Então, quando você reflete sobre o próprio trabalho, sobre a narrativa, sobre a linguagem e sobre a evolução técnica, a gente vai ter sempre um resultado muito melhor. E é sempre experimentação. O filme nunca vai ser igual ao outro. Jamais. Isso que faz ser uma coisa tão especial. Então, é fundamental mesmo fortalecer o cineclube, de rever os filmes e falar sobre como eles foram feitos. Colocar as gerações em contato também. Essa coisa de colocar as gerações em contato, eu acho assim que é fundamental, entendeu? Às vezes você vê um negócio, mas não sabe as figuras que fizeram, e aí você tem o contato de ver como eles pensavam. É tão legal quanto você lê uma crítica, lê um trabalho teórico sobre cinema. Eu sou geógrafo e arquiteto. E quando eu leio o trabalho sobre cinema, sobre a reflexão, é incrível. Porque uma coisa é a reflexão sobre artes plásticas, a crítica. Agora, a crítica de cinema é mais extensa, ela tem um caldo muito legal. Então, acho que é fundamental o cineclube ter essa parte de debate, de assistir, mostrar a experiência aí do curso da... A parte do fazer com o curso da ABC, dessa forma. Você tocou numa coisa das gerações, mas... Eu acho que você concorda que uma dessas funções do artista é a criação do novo. E aí todo mundo gosta de novidade. E o novo, essa palavra novo, ela implica numa coisa que já existe, que é a história. Então, por exemplo, o que eu estava tentando dizer, nesse momento, nós estamos encontrando gerações, muitas, assim, muitos do cinema novista já foram, sim, foram. O criador do Nelson, até Joaquim Pedro. Quantos colegas foram falecendo nesse tempo, não é? Não está aqui vocês. Mas o que a gente tem que entender, o que nós estamos fazendo agora, as gerações novas estão fazendo agora, foi por causa de um movimento. É um movimento modernista. O cinema novo é um movimento modernista. Ele quebrou o tabu do estúdio, de uma forma de fazer, de que tudo tinha que ser feito por uma companhia. Que, aliás, o roteiro do Luan, Prego e Flores, é meio sobre isso, entende? Quer dizer, entende da subserviência a uma estrutura dada, que era o colonialismo. O cinema novo, como a literatura, em 1922, acaba com aquilo, é um movimento que quebra com a ideia da Vera Cruz, e até os estúdios que haviam no Rio, Atlântica, essas coisas todas, que eram um processo. E, aliás, o filme de hoje, eu acho que tem essa importância de abertura de cabeça do Roberto, que ele sai da indústria e parte para uma linguagem totalmente... E o cinema novo bebeu muito também do cinema russo de 17, de 20, de 100 anos atrás, com linguagens ousadas, muitas vezes gratuitas, mas sem propósito. E outras vezes com propósito sutil, inteligentíssimo, com um sentido de linguagem e significado muito incrível. E o filme, o ritmo de aventura é muito ousado nessa questão de também esculachar um pouco os americanos, porque tem essa coisa, a trama, a sinopse, é uma crítica americana. O Roberto Carlos é ele mesmo e o diretor é ele mesmo. Então, é um filme dentro do filme, é uma metalinguagem. O longa-metragem é um gesso. O longa-metragem só serve à obra de Shakespeare, porque o cara inventou um negócio genial. Shakespeare era um revolucionário em termos de estrutura. Não é isso? E todo cinema americano, todo cinema norte é shakespeariano. Ele faz uma coisa, faz outra, mostra o personagem, mostra o drama, resolve o drama. Pronto, acabou. Não tem mais nada. E o longa-metragem, isso já tem várias discussões. Eu acho que o que é bacana foi a série, as séries novas, porque nas séries, desde o Soprano, você começa a mergulhar nos personagens. Você pode criar mil personagens. O cara abriu a porta da boate, agora mesmo você está discutindo a vida daquele cara. Porque você tem tempo. Tem um tratado de Scorsese e três caras falando sobre isso. Um artigo que saiu no New York Times uma vez, importante sobre isso, que é a série da televisão. Essas séries que estão sendo feitas hoje. E o que é engraçado é que a série não é mais nada do que uma novela bem feita, sem encheção de linguiça, que é o desenvolvimento do personagem. Então, agora, eu estava falando dessa coisa do novo, quer dizer, a relação do novo com a história, o novo implica fazer. Porque você não souber o que foi feito, você acaba reinventando a roda. Não é isso? Você acaba reinventando a roda. Agora, uma coisa muito importante é o original. Quando você é além de novo, você é original. Aquelas quebradas revolucionárias de linguagem, de fazer, qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que ter essa noção histórica. E a importância do Cine Clube sempre foi essa. É a intelectualização daquilo que você viu. Saiu do cinema, sentou na mesa do bar e conversou. É o que a gente faz aqui. O Avelino está falando sobre o cinema russo. Veja bem, eu acho que o cinema russo foi o primeiro cinema a criar grandes planos-sequências. Veja bem, o Soi Cuba, as cemões sobre Berlim, planos-sequências que depois o cinema italiano usou. E o cinema nacional usou, Glauber Rocha, usou demais os planos do cinema russo. Aquele filme do Cacá Diegues, que é o Ganga Zumba, ele correndo no meio de um canavial, com aquela câmera em plano-sequência, incrível no meio do canavial. Tudo veio do cinema russo, entendeu? Então, são coisas que o cinema vai cada vez mais passando um para o outro. Esses conhecimentos, essas coisas. E toda vez que a gente faz um filme, a gente faz inspirado em algum outro que a gente já viu. Então, isso é muito importante. E o desenvolvimento da cultura cinematográfica, que permite você assistir a essas coisas. Porque você pode voluntariamente, por curiosidade, fazer sua pesquisa. Mas sempre é apresentado coisas novas e diferentes. Eu penso muito que o Zé do Cachão tinha aquela genialidade toda, porque o pai dele tinha o cinema. Então, o cara viveu vendo o cinema. É óbvio que ele tinha um potencial para fazer diversas coisas. Então, é muito bom você também ver e refletir. É. Agora, eu estou com uma coisa muito interessante. O cinema do Zé do Cachão, entendeu? É muito interessante. Os trabalhos dele, essas coisas. Vamos ver se a gente traz algum filme dele para... Eu dirigi, eu dirigi. Eu sou diretor de arte da série, junto com o Vitor Mafra, que fez. Então, foi muito interessante mergulhar e compreender. Porque, para mim, eu vejo que ele é um Kubrick brasileiro que ficou desacreditado. A série é fantástica. Então, é muito... Gostei muito. Obrigado, viu? Cara, parabéns. Toda a direção de arte. Eu estou com a mãozinha aqui. Mas é o seguinte. Eu acho que eu vou pegar uma carona aqui de tudo que a gente está conversando. Porque tudo tem a ver. Eu acho que a função de qualquer filme em si, como obra de arte, como obra de expressão, é ser exibido, ser mostrado. E, sem dúvida nenhuma, as pessoas passam. As obras ficam. E nada que pode ter de retrocesso é, realmente, um filme na estante, um filme encaixotado, é um filme sem a exibição, sem essa fluidez. E eu acho que, nesse aspecto da indústria, ou de um país como o nosso, que luta por um setor industrial do cinema, ou como a gente quer colocar, estruturado, com incentivos para a produção, com a equipe técnica formada, capacitada. O áureo Tempo, sem dúvida nenhuma, veio com o advento também dessa época do Robiato Faria, em que filmes como esse também, que, como grande realizador, levou milhões de pessoas à sala de cinema. E esses filmes também ultrapassaram a janela do cinema. O Afonso colocou essa questão da música, o Cota na introdução, a Jovem Guarda, todo o interesse econômico também de uma indústria fonográfica está em jogo ali, está claramente no videoclipe do filme, na fantasia da aventura. Mas uma coisa fundamental, que é o estilo narrativo genuinamente brasileiro, incorporando também uma técnica de outras praias dentro do filme nacional, que eu acho isso fantástico, do cinema novo, essas quebras geniais da narrativa. e por que não o cinema brasileiro fazendo um filme de aventura e de perseguição, de brincadeira, mas fazia muito bem feito, porque o filme, sem dúvida nenhuma, é muito bem feito. se a gente comparar da mesma época e com N vezes menos de orçamento do que um filme de Hollywood era feito de uma época, sem dúvida nenhuma esse é um belo exemplo de como fazer um filme bacana, inovador para a época e que nos faz também refletir N outras realidades e refletindo no nosso cotidiano. porque o filme não envelhece, pode envelhecer. Então, se a gente for pensar qual é o paradigma, eu diria que é a chanchada, é um filme que bebe no veio da chanchada, aventura, música e um tom farcesco. Então, eu diria que a chanchada é o grande paradigma para que o Roberto adotou, ele se inspirou ali naquela fonte, foi bebendo naquela fonte que ele conhecia muito bem, porque ele vem daí, né? Sem dúvida. E que depois foi para a TV, e que depois foi para o DVD, e que hoje, possivelmente, no streaming, a obra continuará aí pelas plataformas. Agora, nós hoje, de uma nova geração, e por isso que é tão importante e estratégico a questão de projetos como o Cineclube, de dar visibilidade, dar reflexão, dar espaço novo, de novas realidades, em cima dessas obras já produzidas há 40, 50 anos, e que são absolutamente inovadores até hoje. É muito bom ver filmes assim. Você tocou num ponto que eu tenho um amigo, que é produtor em Brasília, não vou citar agora, mas ele desenvolveu uma plataforma tipo o Netflix, e ele está distribuindo já a Paris Filme e a Downtown, e vai entrar a imagem junto. Isso vai ser lançado há pouco tempo. E ele tem uma frase que você quase disse, Franco, que é o seguinte, hoje em dia, com a digitalização, não existe mais filme velho, existe filme que não foi visto. Entendeu? Mas é verdade, porque o fotoquímico, o analógico, maravilhoso, o ator digital ainda não chegou perto. Isso aí você pode saber que eu te provo fisicamente, matematicamente, que em termos de imagem, pelo menos, não chegou perto. Agora, você sabe quanto pesava um longa-metragem? Entende? Aquilo é uma história, aquilo pesava 50, 60 quilos uma cópia, e às vezes eram duas latas que você tinha que carregar, aí eu nunca consegui carregar. Duas, não, eram 20, eram 12, 14 latas pizzas de 1985 para você carregar no projetor. Mas é uma língua. O Zotel era na cópia de 16 milímetros, que eu passava no Cineclube. Não, deixa eu te dizer uma coisa minha. Eu fotografei um longa-metragem que até hoje não vi. Entendeu? Eu fotografei uma série para a televisão francesa que eu fui ver 30 anos depois. Porque você não tinha acesso. Hoje em dia, a acessibilidade à história do cinema é um negócio maravilhoso, pô. E ter a digitalização. Hoje em dia é uma revolução. Hoje em dia você aperta um botão, você vê esses Adão Kenney, você vê o filme do Cacá Diex. Quer dizer, para isso que a gente tem que partir, entendeu? E esse cara está fazendo... Não para concorrer, porque hoje em dia você já tem a Globo comprando filme, ou o Itaú, fazendo a Itaú cultural, fazendo... Entende? Coisas que estão fazendo assim. Mas é isso, quer dizer, é você... Antigamente você não conseguia ver um filme, pô. Você fazia um filme, e nunca mais você conseguia ver um filme. Ter o filme. Hoje em dia você vai. Você está no YouTube, sei lá. Você está no Google. O Google... Você escolhe no cardápio, né, pô? Antigamente ia lá no Cine Elétrico, aqui na Rua Augusta, para ver o filme dentro de uma sala, numa TV de VHS, que era um projetor meio maluco. Mas o que o Afonso Biato colocou também é outra coisa importantíssima. A imagem digital, a do projetor da LP, de alta tecnologia, da Cristio, o mais fodido que tem, ainda é um pouco mais sutil de perceber. Mas o digital que você vê no televisor, não tem a mesma textura, nem a latitude, nem para os nossos olhos, é a mesma coisa. É, não. Mas o filme é muito percursor, viu? Porque eu queria lembrar uma coisa aqui, que o 007 contra o Foguete da Morte, que é filmado no Rio de Janeiro, um filme de aventura, foi 11 anos depois do percursor em Ritmo de Aventura. Muito bom. É verdade. É incrível. É isso mesmo. Boa, boa, Pedro. Muito bom. E é muito bom esse filme do 007 no Rio de Janeiro. É, com aquele cara... Dentes de aço, né? Os dentes de aço, aquele cara de... E ele também tem as falhas, né? Porque às vezes é uma coisa um pouco meio... Uma trucagem, né? As trucagens meio malucas também, com os cortes, nada a ver. Uma coisa também que esse filme do Roberto tem muito bem é câmera no carro, que é uma coisa impressionante daquela época fazer isso. Nem Bullet, que é tão bom quanto daquele... Como é que é? O Steve McQueen? Steve McQueen, isso. Tinha filmes... Tinha filmes, pô, maravilhosos. Mas olha, mas o filme do Roberto Farias tem câmera no carro, câmera no helicóptero, câmera no barco, tem câmera em tudo que é lugar. Sobra. Tem câmera no tanque. Acho que tem câmera no tanque também. Mais uma vez, a escola russa, né? Porque os russos eram especialistas em levar a câmera onde eles queriam levar. Câmera, olho? O Homem da Câmara. O José Bertoso, o Bertoso. O Homem da Câmara. Esse filme é totalmente o Homem da Câmara, porque tem câmera no carro, no helicóptero, no teco-teco, lá naquele... Teco-teco não, aquilo é um, sei lá, o que é, um jatinho, aquilo. Não é lijado, não sei o que é aquilo que ele está pilotando. Não, é naqueles T-meia da Esquadrilha da Fumaça. Esquadrilha da Fumaça. É verdade. Tem câmera dentro do barco, tem... Impressionante. E o repito tem a imagem do homem flutuando no espaço sideral. Ainda tem nave, tinha esquecido. Tem foguete, tem foguete. Tem foguete lá da NASA. E a loucura é a lógica também, porque os caras me dessem um carro, o Aero Willis, pelo guindaste, por fora do prédio, cara. Sabe, eu estou no meio da rua que a galera vem. Realmente surrealista. Aquela do carro, do guindaste... Outra coisa importante é que tudo isso era feito com chassi de quatro minutos cada... de duração. Então, as sequências, assim, incríveis de carro andando, de roda, de não sei o que lá, tudo com os quatro minutos do chassi. Então, quer dizer, para fazer esses planos tinha que ser muito... Tem que ser muito... Você tem que estar muito ensaiado, muito direitinho para você aproveitar aqueles quatro minutos. Se não, é jogar filme fora o tempo todo. Nesse filme, então, se você errar... Aproveitar, homenagear o nosso amigo Zé Medeiros, né? Que é o Zé Medeiros? Zé Medeiros aparece na cena do helicóptero, descendo. Quando ele desce do helicóptero, aí vem a claquete, aquela Zé Medeiros que está lá no meio. Muito bom. Muito bom. Essa coisa é incrível. E você imaginando o carro, talvez ele não usasse o chassi de 400, botava só de 200. Aí era dois minutos só. Ficar mais ágil, né? É, exatamente. Dois minutos para fazer um plano de um, depois trocar o chassi e fazer o contra plano. Na 2C, né? É, com as 2C. Procura. Mas é isso aí, galera. E aí? Estamos em Boa Noite. Eu acho que é isso. Estamos indo para o Boa Noite. Eu só acrescentaria que uma coisa que foi dita aqui que é legal, né? Porque o filme, ao mesmo tempo, tem uma coisa de chanchada muito forte, né? Como a gente falou, aquela coisa daquele Pitágoras dentro do Maracanã. É algo... É legal. Mas ele também projeta para esse futuro da televisão, né? Que é uma coisa que esses filmes todos vinham dialogando muito. Os filmes do Richard Lester e dos Beatles tinham muito isso, né? Muitas sequências dos Beatles filmadas em estúdios, em primórdios de estúdios de televisão, né? Hard Day's Night. Hard Day's Night. Exatamente. Foi o Jair do Iê Iê aqui, eu acho, né? E aí, enfim, então esse filme tem muito dessa coisa também, eu acho, que é essa passagem de uma linguagem, digamos assim, mais pop, eu acho, né? Que o... Claro que ali ainda está muito no início, você não conseguiria imaginar hoje o Roberto Carlos cantando Eu Tenho Tanto para Te Falar para uma boneca de pano, né? Aquilo é um negócio também, né? Aquela cena é um... Hoje a garotada chamaria de cringe, né? É um mico total. Não, e aquelas meninas de minissaia lá na cobertura, lá no terraço, com aquela entrevista do nosso super kit, né? Com aquelas multicoloridas, uma coisa realmente psicodélico quase. a cenografia totalmente dos anos 50, com aqueles sofazinhos, com o pé de bico de... É uma homenagem do Célio Rodrigues, tem aquela loja da Orca filmada, Portona Molha, Apareceu da Orca. Eu tenho outra coisa de uma característica de filme de produtor, que é uma grande quantidade de merchandising que viabilizou o filme. Panam, aquela roupa da exportação, que eu não estou lembrando o nome que estava no nome na caixa lá, os All Store, Quinta Avenida, o próprio Bag, o anterior, o Banerj, tem uma utilização forte do merchandising como fonte de recurso, como um fator de viabilização financeira do projeto, coisa de realmente a cabeça de um produtor, de indústria. Alá 007. Tem uma cena... Tem aquela hora da entrevista também, elas chegam perguntando, mas Roberto, você gosta de ficar sozinho? Você gosta de ser sozinho? Você gosta de... E aí tem uma resposta que é inacreditável, que a menina pergunta que tipo de menina você gosta? Eu gosto de menina que come bolinho de bacalhau. totalmente inesperado. É uma homenagem a você, viu, Alexandre, que guarda um bolinho de bacalhau. É uma cena que tem uma cena que está por dentro do Benji, do Benji, sei lá, e aí aparecem aquelas letras na porta do banco e lá no fundo um outdoor com aquela Tiffany, que era a roupa que o Roberto vestia, estando um outdoor no fundo do quadro. Então, pô, tudo pensado, tudo pensado, impressionante. É um filme fantástico do ponto de vista dessa anarquia dele, narrativa, temática e tal, e ao mesmo tempo de consolidação de uma imagem de um ídolo. É incrível. Aquela coisa... de crescimento urbano também. E ao Rio também. Repete aquilo umas seis vezes antes de acabar o filme. Você guardar... É o filme pop por excelência. Acho que é o filme mais pop do cinema brasileiro. É verdade. Eu acho que ele é mais pop, inclusive, que o Diamante Cor de Rosa, que imita muito o Help. Eu acho também um filme muito bacana, muito bonito. É muito o Help. Vai muito no Alhinha do Richard Lester, já do segundo do Richard Lester, não é? Esse não. Esse é pop brasileiro. Ele é pop brasileiro. É o Roberto Carlos. Ele é o Roberto Carlos. O Roberto Farias entendeu o Roberto Carlos perfeitamente. E é isso. E a gravadora adorou, não é? A gravadora vende até hoje. Foi espetáculo. Foi espetáculo. Para a gravadora, para o Roberto, foram duas coisas maravilhosas. Não sei se tanto para o cinema brasileiro, mas para esses dois foi muito bom. Com certeza. Para a gravadora e para o Roberto Carlos. O cinema brasileiro também deve ter feito uma tremenda bilheteria. Deve ter sido maravilhoso, pro exibidor, pro exibidor. Os três estão no top, né? Os três filmes. Sim, sem dúvida. O Roberto não batia prego sem estopa, como diria a minha mãe baiana. Os dois, né? Os dois Robertos, né? Os dois Robertos. É, mas o Roberto faria, principalmente, né? Não batia prego sem estopa. Bom, gente, acho que é isso, né? Vamos jantar. Vamos jantar. Vamos ver o cinema da rapaziada. Segunda-feira, no cinema de margem, né? Segunda-feira, todo mundo aí. Semana que vem, também. Valeu, gente. Não, vamos obrigar. Vamos de lá nós, tá? Isso, quem não vier, tá repitado.